Fala rapaziada, Link era na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Vamos pra mais uma cobertura de conteúdo das 14 horas. Hoje a gente teve vários DMEs e eu vou ficar devendo algumas resoluções pra vocês pra que esse vídeo saia no horário programado das 15 horas. Então hoje a gente teve o DME do Tony Cruz, vou mostrar pra vocês. Tivemos o DME Bundesliga Tots Challenge 3 que tem que ser feito, que vai te dar um token. Logo, logo eu devo atualizar vocês lá pelo Instagram com quantos tokens a gente já tem disponível. Tivemos o Melhoria Ouro Comum 3x, tivemos o 82x mais Player Pick, tivemos um Garantia do Futs 10x, a gente tem 200 jogadores em pacotes. Pra você que não sabe quais são esses jogadores disponíveis, tá lá no meu Instagram, basta você dar uma colada lá. E a gente tem que, pra mim, é o melhor DME de hoje, os 5x75+, 200 caras em pacotes. Cara, se eu fizer isso aqui, com certeza você vai tirar muito jogador especial. Então o primeiro DME é do Tony Cruz. São três resoluções. Do Real Madrid, um elenco 83, uma da Alemanha 84 e um 85. Esse DME deve sair mais ou menos umas 200 mil coins, vou ficar devendo a resolução hoje pra vocês. A carta do Tony Cruz é agradável por ser o Tony Cruz. Mas pra essa altura do jogo, vocês têm que concordar comigo que é uma carta mais pra lá do que pra cá. Beleza que ele tem 5 de skill e 5 de perna ruim, o que é um baita ponto pra essa carta. De especialidades, ele não tem nada, tá? Ele é alto, alto, que é bom pro segundo volante. Body type é médio. Velocidade dele, beleza. Mas o pique dele é só 86. A finalização dele, pra mim, é triste. Porque 84 de posicionamento, 86 de finalização pra essa altura não dá. O passe dele é muito bom. Agilidade e equilíbrio, pra mim, também é um pouco ultrapassado. E defensivamente, pra mim, também, porque ele tem 72 de cabeçada, tem 74 de carrinho. Noção defensiva, 88. Então, acaba que o jogador, ele fica meio ultrapassado, tá, rapaziada? Porque qualquer carta que você colocar nele, ele vai ficar devendo em alguma coisa. Agressividade dele é só 77 e o salto dele é 72. Então, assim, já quem aí gosta de mentir nas cartas, mano, senta o bet nesse cara aqui e coloca a defesa dele 98, tá ligado? 98 seria bizarro. Mas uns 93, né, o físico melhorzinho também, porque toda carta vai deixar um pouco a desejar. Por exemplo, se você colocar a sombra, né, vai ficar beleza a velocidade, fica beleza a parte de defesa. Mas, mesmo assim, vai ficar 93 noção de defesa, 89 de carrinho e 77 de cabeçada. Vai ficar pecando na agilidade pra mim pra um segundo volante. E vai ficar pecando também na finalização pra mim pra um segundo volante. Então, não é legal. Você vai falar, pô, vou usar de meio ele. Aí você coloca o motor, né, velocidade, beleza, passe bom. E o drill, beleza, mas deixa a desejar demais na parte de finalização. Aí você fala, pô, vou colocar um finalizador nele, então, e usar de meio. Melhora consideravelmente a parte de finalização dele, né, que vai melhorar aqui pra 89 posicionamento, 99 chute. Melhora também ali a parte de agilidade, beleza, mais 88 de velocidade. Pra essa altura eu também acho ultrapassado. Então, assim, é uma carta legal por ser o Tony Kroos, mas pra mim é uma parada que simplesmente não encaixa, tá? Pra você que é fã do cara, gosta demais do Real Madrid, até beleza. Mas se não for isso, eu não faria não, mano. Pra mim deixa bastante a desejar esse DME. DME, desafio da Bundesliga. Todo mundo tem que fazer, tá na tela pra vocês, te dar um token. Vocês vão precisar de um jogador da Bundesliga, da mesma liga no mínimo 5, clubes no mínimo 5, raro no mínimo 9, classificação geral 80 e a química 95. Essa é a mais barata entre 16 e 24 mil coins. Cara, porque pede um elenco 80 e o entrosamento 95, né? Puxadinho. Melhor e ouro comum na tela pra vocês aí, mais pra farming, tá rapaziada? Pra vocês transformarem jogadores bronze em jogadores ouro. A gente tem um 82 mais player pick que você vai precisar de 6, raro a química 30. Bom DME também pra farmar. A gente tem o FUTs 10 vezes, que eu não vou conseguir mostrar a resolução pra vocês, porque falta 87 e 88, mas basicamente esse DME aqui deve sair umas 350 mil coins por aí. É um elenco 87, um elenco 88 com informal tots, um elenco 89, um elenco 89 com informal tots, e pode sair 10 jogadores de 200 do lote 3. Então assim, mano, tem muito jogador barato, muito jogador que é ruim pra caramba. Então você vai gastar uns 350k nesse DME, e eu vou te falar ali que pouquíssimos jogadores vão te pagar. Você sabe por quê? Porque depois que saiu esse DME, rapaziada, todo mundo foi nivelado em valor por baixo aqui, ó. Vocês vão ver que aqui, ó, 89, 12 mil coins, muito 89, 12 mil coins. Você vem aqui nos 94, né? 93, olha só a diferença. 14 mil coins, então praticamente não tem diferença mais de valor de um jogador e outro. Então aqui tem muito caro que você pode tirar, que não vai pagar o seu DME. Se você tirar aqui, por exemplo, olha só, se você tirar aqui 10, 93, é 140 mil, você já perdeu a metade ali em forragem. Então são pouquíssimos jogadores que pagam o DME, eu achei muito caro. Você vai falar, pô, e se eu tirar um Atal, um Spinazzola, custa 40 mil cada um. Então pra mim é um DME que veio muito puxado no preço, tinha que vir ali custando no máximo 150 mil coins pra poder ser equivalente ao que você pode tirar, que normalmente a grande maioria vem jogador que não é legal, né? E vocês vão ver que o mercadão do FIFA praticamente foi de base, mano. Hoje em dia aqui, o máximo que vai poder dar uma valorizadinha aqui com o que chegar são jogadores 82, 83, porque o pessoal vem aqui e pega um monte de jogador overall 92, 93 e completa com 82, 83. Mas assim, é um DME que eu não faria esse 10 vezes, pra mim é muito caro. E a gente tem o 5x75+, que eles vão precisar de no mínimo 2 ouro, tem que ser todo mundo raro e no mínimo prata. Pra mim esse DME é um DME legal, né? Você vai tirar 5x75+, o que vier, você pode remandar nesse DME, fazer ali várias, infinitas vezes e ter uma chance real de tirar alguma coisa aí do evento também. Com esse DME, o mercado, na minha opinião, deve cair, né? Vocês podem ver aqui que caiu hoje, até deu uma valorizada pra falar a real, né? Depois das 18 horas aqui, até deu uma valorizada, né? Valorizou até bem pra falar a real, mas não sei se vai valorizar o suficiente, falar assim, olha, valorizou legal, porque vocês viram lá que a maioria dos jogadores estão em tabelagem e preço, então vai ter um jogador ou outro que vai dar uma valorizada lá. Normalmente os jogadores de menor overall mesmo, que tem um bom link, tá? Por exemplo aqui, ó, Tomori, não sei se você tá com um card especial, mas dá uma valorizada legal, Rudiger, normalmente vai ser jogador 82, 83, por causa daquilo que eu falei pra vocês. Pessoal, enche o DME de jogador de maior overall que tá baratão e vai completar com jogador de menor overall pra poder concluir os DMEs, tá? O vídeo que eu tinha hoje pra vocês, então, era isso, fico devendo pra vocês resolução, mas pra mim nenhum dos dois DMEs que chegaram hoje vão valer a pena pra que vocês possam tentar tirar algo legal, né? Os melhores jogadores que vocês podem tirar são esses que tá aqui, ó, vamos falar o Modric, é legal, custa 53 mil, um pedra, é legal, custa 88. Aí até beleza, se você tirar algum dessa primeira página, paga, mas a gente tá ligado que é difícil. Tamo junto, bom final de semana, aquele abraço, se inscreve no canal, é nóis, e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho